Fui humilhado, abandonado quando amigos procurei Fui desprezado quando precisei Nem o carinho, nem abraços encontrei Estou aqui pra te entregar os meus problemas, Senhor Pra te dizer que preciso do seu amor Descobri e sou dependente do Senhor Tu és a minha vida Tu és a brisa nos meus dias de calor És o oásis no deserto, meu Senhor Olha, eu te amo mais que abelha na flor Tu és meu tudo, nenhum segundo eu sobrevivo sem você Tu és a luz que ilumina o meu viver Eu entendi e sou dependente de você Eh, eh, eh